Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo de unboxing de pomprinhas da Shopee. Esse aqui é o antepenúltimo pacote, tem mais dois pacotes para abrir. Esse aqui era um também dos muito esperados. Era minha raquete elétrica para ver se eu acabo com as moscas aqui. Estou me incomodando demais. O modificador com citronela resolveu um pouquinho, mas ainda estou tendo problema com elas. Entrei numa loja da Shopee e pedi uma raquete e não satisfeito só com a raquete eu pedi outras coisas. Aqui o pacote, aqui o pacote grande. Aqui, aqui, aqui discriminado. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete produtos, mas temos um problema aqui. A andalagem foi rasgada, vou ver o lado. E como pode ver, os produtos são largados dentro do saco. Eles não são bem acomodados, eles deveriam vir dentro de um saco e depois colocar o saco preto, né? Vai ficar jogado desse jeito aí. Tá até aberto, ó. O produto foi até violado. Vamos ver se tá tudo aqui. Tirando isso, tá tudo fechado. Fechado tem a cara dele, né? Ó, abre fácil demais, hein? Olha só. É isso. Bom, já começando que a embalagem é muito ruim, tá? Foi embalado de forma muito ruim, não gostei. A raquete está aqui. Com a embalagem também aberta. O que que é isso? É tudo produto de segunda, será? A embalagem é aberta, ó. Pelo menos a raquete tá aqui. A cor foi aleatória, né? Eu geralmente não escolho por essas coisas, mas acho que não tinha nem como escolher cor, né? Ela tá um azul bonito, eu gosto de azul, tá ótimo. A raquete tá aqui. Se a embalagem fica fechada, não, acho que essa embalagem não fecha, mas de qualquer forma tá assim. A raquete mata mosquito, tá? Ui, ui. Já veio gente aqui curiosa. É a chuchu. Né, chuchu? A embalagem é aberta. Fala sério, né? Esse aqui foi das compras também da mesma loja. É aquele... A escovinha elétrica, né? Pra skin care, né? Pra skin care, pro pé, pra sei lá, o que mais? Pro rosto. Parece completo. Parece completo? Parece completo. A embalagem é aberta. Nem pra passar uma fita durex aqui, gente. Pelo amor de Deus, né? Gusta nada. A chuchu. Ah, tá. Esse aqui na mão também. Foi um pincelzinho de silicone pra gente poder passar a máscara facial. Nem tenho necessidade disso, mas esse aqui acho que foi 1,99. Por isso que eu peguei. Bem baratinho. Então, aqui já temos três produtos. O que mais, chuchu? O que mais, chuchu? Esse aqui é um vaporizador pro rosto. Eu acho que é, né? Vamos ver se é. A caixa é pelo menos bonita, hein? Finalmente alguma coisa se presta aí. Ah, não. Esse aqui é um aparelhinho de fazer massagem no rosto. Tá? Você deve colocar... Tá? Tá funcionando, ó. Eita, fé. Esse aqui é o aparelho de atirar aqui, ó. Tem o manual de instrução. Tá vendo aqui, ó? Se focar. Tô usando essa... Já vou voltar. Tá acabando o tempo aqui do vídeo. Voltei aqui, pessoal. Eu tô usando a câmera do pai. E ela só grava por cinco minutos. Eu, como não sou muito rápida, estourou aquele limite. Então, tô fazendo o segundo vídeo. A chuchu tomou posse aí do pacote. Eu tava mostrando esse aqui, que é um massageador, vibrator, vibrador pro rosto. Bom, eu comprei pro rosto, né? Se alguém quiser comprar pra outra coisa, tem aqui manual de instrução, mas não é... A gente não vai fazer teste dos produtos agora, não. Só mostrei porque eu achei bem interessante. E ele é por pilha, tá? Muito bonito. A embalagem também é muito bonita. E essas coisas foram super baratinhas, tá? Em torno de 10 reais aqui, 20 reais. Eu sei que o pacote inteiro, sim, com esses sete produtos, saiu uns 70 e poucos reais. Então, já temos quatro produtos. Né, chuchu? Vamos ver se não tá faltando nada. Esse aqui que eu tinha falado anteriormente. Ele é um vaporizador pra usar no rosto, né? Você coloca água, ou soro, ou qualquer outro tipo de líquido pra fazer limpeza no rosto, né? Ele vai soltar um vaporzinho quente no seu rosto e vai abrir os polos, então você faz a limpeza. É, que legal. Ainda vem com um cabinho de USB aqui dentro. Depois eu faço um vídeo com cada um desses produtos testando eles, tá ok? Já temos quantos? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui dei dois. Eu contei rápido, não sei, né? Só de cinco dedos, eu não sei mais contar, gente. Esse aqui, a câmera do pai, ela não foca, né, gente? Ela não é muito boa, não. Mas a câmera do celular, no meu celular tá pior ainda. É pra aparador de pelos, né? Aquela caneta aparadora de pelos. Também foi coisinha de dez reais, sei lá, alguma coisa assim. Tem aqui a escovinha pra limpar. Né? Tu enfia isso aqui dentro do nariz, arranca os pelos todos dentro do nariz. Desolvi. Tá aí. Vamos deixar aqui dentro do nariz. E por último, que eu acho que é o último mesmo. Ah, sabe como que veio a embalagem? Ainda bem que não quebrou, né? Olha o estrago. Como é que fazia isso, gente? Parece que foi rato. Não foi rato. Foi rato de duas pernas, né? Aqui, amassou. Então ele veio onde estava rasgado a embalagem. Mas é que é por quê? Porque a loja, ela não embala muito bem. Ela não pode simplesmente jogar todos os produtos dentro de um saco e despachar. Ela não sabe como que é serviço de entrega. E aí, sabe aqui? Tá assim, mas pelo menos tá intacto, ó. Dá pra se ver que tá intacto. Baby New Primer. Se eu estiver lendo direito. Esse aqui é um... Produtinho pra lixar as unhas. Achei ele tão bonitinho, mas ele é pra beber. Mas tá bom, né? Eu quero lixar minhas unhas, eu fico com preguiça. Olha que bonitinho. E aí, deve ser com pilha. Tá as lixadeiras todas aqui, ó. Nossa, lixa aí. Menina do bebê, essa aqui é bem áspera. Mas é bem bonitinho, né? Ainda bem que mandaram rosa. Eu acho que a opção de rosa é azul, né? Eu não escolhi cor não, mas... Mandaram rosa porque sabe que eu sou uma menina. Bom, tá aí. Tirando essa embalagem que ficou toda destruída, mas... Graças a Deus o produto tá intacto. Tirando essa embalagem meio vagabundinha. Então fica aí a dica aí pro pessoal da loja. Não simplesmente voa os produtos dentro da sacola assim não, pera. Vocês colocam dentro de um outro saco, fecha. Deixa bem fechado, com fita adesiva, fita durex. E coloca dentro dessa sacola. Ah, serviço de entrega, eles são porcos. Porque eles não tão nem aí pro produto da gente. Tá ok? Se eu achar o nome da loja... Aqui, acho que eu baixe a não. Oi, Shopee. Shopee a gente sabe o que foi, né? A remitente, acho que é Fast Shop. Fast Shop Brasil. Se foi isso aqui que tiver escrito. Bom, gostei muito dos meus produtos. Estão aqui. Tá aqui os produtinhos que vieram. A Dara tá aqui embaixo. Tchau. 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 Tchau.